O grupo Esperança Viva e as experiências que se escutam, que se vivem com gente, se conhece gente de outros grupos, é como uma grande família. Sempre é uma experiência muito, muito forte, muito, muito, muito mesmo, porque ontem quando o Nelson falava que o menino contou a experiência sobre ter chorado, se emocionado, ter passado da porteira, eu fiquei pensando assim, eu não choro mais quando eu passo da porteira, mas quando eu chego aqui no Deguerra, não tem como segurar, sempre eu choro. Quando eu vejo o Jesus no cacto, que simboliza a cruz, eu fico de tal forma emocionado, porque a gente quando está em recuperação, a gente assiste muitos programas, todo sábado, todo sábado, tem um programa da Fazenda, mas você passar o ano ali vendo, vivendo as experiências, como eu já vi de muitas mães, agora poder estar sentado do lado da minha, escutando ela a contar, então tudo isso fica muito forte, a presença de Jesus em meio, todo mundo com o mesmo sentimento, então sempre, vai ser sempre novidade, se eu tiver a graça de ir para o resto da minha vida, poder vir todo ano, vai ser sempre novo, vai ser sempre novo. Para mim está sendo fantástico, realmente aqui a gente vê a presença viva de Deus, só essa natureza, então ao entrar na Fazenda eu já senti isso, já me emocionei e para mim está sendo assim fantástico, a melhor viagem que eu já fiz. É a primeira vez, eu até falei com o Maurício, quando tivesse a oportunidade eu queria vir aqui, para visitar, e ele falou que oportunidade eu vim, mas ele, estou gostando, é muito lindo aqui, é uma maravilha, e outras e outras oportunidades eu quero estar aqui, e trazer até minha família para conhecer também, é uma coisa emocionante eu estar aqui, é uma coisa que não tem nem palavra para nós dizer, é uma emocionante porque já fazia tempos que eu não venho para cá, inclusive eu tenho, tem membros do meu grupo aqui, tem membros do centro feminino e tem do centro masculino também, Deus ele colocou muitas experiências na minha vida, que eu achei que, além de ser possível, as pessoas também que passam, venham para a fazenda, vê essa naturalidade que é muito grande, né, é possível viver mesmo, então quando eu coloquei o pé, toda vez que eu coloco o pé na entrada, é um, me sinto mais em casa ainda. E o mais bonito assim, que eles verem que é uma coisa concreta, né, e sentem parte dessa obra, e estando aqui eu vejo assim que cresce dentro deles um amor maior ainda pela obra, uma confiança maior ainda pela obra, né, então eu acho importante, cada, cada encontro que tiver, vamos nos esforçar para trazer mais dez, essas outras pessoas, né, possam vir conhecer esse lugar aqui, né. E lá da cozinha eu observo, as pessoas chegam aqui tensas, no segundo dia já estão mais alegres, no terceiro dia já estão, não quer mais ir embora, aí o padre, o organizador tem que falar assim, quarta-feira, meio-dia eu não quero ninguém aqui, senão o pessoal vai ficar quinta, né, vai ficar quinta, vai ficar sexta, vai ficar, né. Então mesmo eu não esteja participando do congresso, essa alegria que o pessoal tem em estar aqui, essa energia que começa a crescer, ela começa a contagiar todo mundo, né. Esse é Jesus, né. Quero abrir os braços, ser meus braços, todos sermos, e cada um por todos, eu vou buscar meus sonhos e crianças, trabalhar com luz, na paz e a paz e a paz e a paz e a paz. Eu, depois do almoço, eu fiz um propósito, agora eu vou recusar. Uma certa idade, a gente deve também recusar e não exagerar, porque senão a gente não consegue fazer tudo o que deve fazer. E dormia, sem nenhuma preocupação, daqui a pouco, coisa de Deus, aí, eu ainda estava na cama, coisa de Deus, o que é coisa de Deus? Estar junto, como irmãos, e dormir aqui, e presenciar toda esta coisa de Deus. este início, neste congresso, e fiquei emocionado, ver como Deus está adindo. E a partir de agora, só Deus mesmo para segurar o jeve, né, tenho certeza, estou muito confiante, muito confiante, entende? Porque, acho que tudo precisa realmente ter uma organização, precisa ter, acho que é o ponto principal, né? Agora, com essa organização que vai sair daqui, vai ajudar muito. Porque não basta você ter boa vontade, né? A gente precisa ter realmente conhecimento de causa. E com a participação da sua família, de pessoas voluntárias, né, que estão abraçando a causa, a gente vem, assim, sentindo que é o momento do grupo Esperança Vida. Quando você mesmo está bem com Deus, está amando, e ainda todos amam, e Jesus está presente, parece um antifalante que grita para todo mundo entender qual é o passo que devemos dar A recuperação acontece quando fazemos a experiência de Deus em nossas vidas. Participe conosco deste novo estilo de vida, sendo um embaixador da esperança. Peça seu carnê, adquira também os nossos produtos em nossa loja virtual. Na semana que vem, voltaremos com mais experiências deste mega congresso dos grupos de esperança viva. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Eu vejo assim que esses jovens que estão aqui, eles estão dando uma resposta para aqueles jovens que estão lá fora e que não acreditam na sua recuperação. Coisa de Deus 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 Pois a de Deus é a fazenda da esperança